Muita gente não sabe, mas os povos essênios que viveram no deserto há 500 anos, eles trouxeram a conhecida ciência da oração. Essa ciência também foi repassada por Jesus Cristo, quando ele falou de fé. E os povos essênios, existe também uma hipótese de que eles também estiveram no Tibete. Eles conviveram com a tradição budista e influenciaram, de certa forma, a compreensão da oração que foi revelada nos manuscritos de uma morta, encontrados em 1947. Então essa ciência da oração, que mostra a forma, é uma forma perdida de orar há mais de 2 mil anos, que foram esquecidas pela humanidade, eles resgatam essa possibilidade. E eu, juntamente com a Eveline Carvalho, estaremos realizando o workshop O Poder da Oração Quântica, quando a gente vai trazer exatamente esse conhecimento perdido, esse conhecimento esquecido e que vai potencializar as suas preces. Estamos aqui, né, Eveline? Encontramos essa estátua belíssima aqui do Buda, que traz a ciência da mente também para compartilhar com você. E aí, Eveline, como é que está a sua expectativa aí para o workshop? Muito ansioso para a gente conversar sobre a essência, né? A verdadeira essência da oração e tocar o coração hoje, todos vocês. Pois é, gente. Então, nós vamos trazer a história da oração, as 5 formas de se fazer a oração e também a clareza de que nós estamos, na verdade, fazendo a oração o tempo todo. Porque nós estamos pensando, nós estamos mobilizando emoções, estamos mobilizando os exercimentos. É sobre isso que nós vamos tratar e vamos aprofundar no workshop O Poder da Oração Quântica. Eu aguardo vocês, será uma oportunidade incrível, num preço bastante acessível. Inscreva-se, deve ter algum link aí embaixo desse vídeo, se estiver no YouTube, na descrição do vídeo. No Facebook, você vai encontrar o link direto. Clica no link, se inscreve e vamos mergulhar no real, no sentido mais profundo da oração. A oração quântica, a forma perdida de orar, que tem a ver com os ensinamentos de Jesus e originalmente dos povos essênios, os povos do deserto, que acreditam que Jesus também interagiu diretamente com esse ponto. Eu aguardo você no workshop. Eu aguardo você, eu aguardo você, eu aguardo você, eu aguardo você. Eu aguardo você, 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 eu